E aí minha família aqui quem fala É o Manu Cauê E hoje estamos aqui para mais um Esconde, esconde Uhul Uhul Aê pessoal, hoje o esconde, esconde vai ser um pouquinho diferente Porque a gente não vai fazer com mobs, né Hoje a gente vai fazer o esconde, esconde Com mutantes É, é, é Esse mutante aqui é um mutante muito bonito Vai ser só Vai ser apenas um mutante ou vários mutantes Porque tem uma aranha mutante Então, na verdade vai ser só o mutante zombie hoje Que é o baixa memória aqui Mutante, que é o Spock O Spock está de mutante hoje? Ai meu Deus do céu Então vai ser só de mutante Então tem uma dificuldade aí Porque a gente não sabe como é que o mutante se mexe, né E o Spock está olhando para baixo Caraca, vai ser Nossa, Spock, você está com a cabeça toda torta aqui mesmo, velho Nossa, olha a cabeça do Spock É difícil ficar assim, mano Ó, tem que mirar meio para o alto, velho É, é, tá bom Bom, pessoal Lembrando que se vocês gostam de Minecraft Se vocês gostam também do canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Que é muito importante E o TT já está matando o meu mutante ali Por que, TT? O que que você... É, para eu poder virar o mutante dele também, uai Então vamos lá Bom, para a gente decidir quem é que vai ser o primeiro É... Joaquim Pô, né Então bora lá, vai Joaquim... Vai, vai, Spock Vai, Joaquim... Pô... Que que... O TT já virou aqui também o mutante Então eu vou ter que pegar vocês Vocês já viraram, né Vai, vai lá Você Vai lá, vai lá, Spock Bom, entrem lá na arena Lembrando que vocês tem que estar no game mod 1 Senão, não, né Senão os mutantes vão ficar atacando vocês E o TT está aí no... Nossa, que legal Olha essa arena, Cauê Bom, pessoal Vamos começar aqui a primeira partida Eu vou ser o pegador Então, vocês já estão preparados aí? Já estão escondidos? Já Depende, mano O que é ser escondido para vocês? Nossa Caraca, meu Opa, pera aí Pera aí que eu vi já alguém quebrando o blog E está fugindo Pera aí Pera aí Ih, eu acho que já fui errado Droga Já está... Ih, já perdi um Pera aí, eu estou tentando matar esse, velho Nossa, você vai eliminar Que isso? Aí, pronto Pronto, já levei um Velho, eu vi alguém botando aqui Tá, tá Então já foi duas tentativas É, mas só você fazer assim O que você bater e der dano Não é a gente Tá bom, beleza Se você bater e não levar dano É nóis Tá bom, então dois Dois Três Aqui Aqui O que é isso daqui, TT? Não sou eu não É o Otiski Eu também não Não sou eu também não Não sou eu não TTT, sabe como é que eu sei que é você? Sabe como é que eu sei que é o TT? Porque a cabeça dele estava torta Ele estava sem cabeça Que vergonha de você, TT Ok, tá, vai Já fui pego, mano Fui o primeiro Tá bom Eu vou até arrumar o chão aqui Porque eu descobri que era você Porque você colocou bloco Você é esse Você não tem que colocar bloco Ai, meu Deus do céu Tudo bem Como é que o TT está atacando bloco desse jeito? Que isso? Como é? Como é que você está atacando bloco? Ah, mano Eu tenho poderes, né? Ó, ó o TT Ó o TT Tá tacando bloco Vai, tá Beleza Eu já acertei três Então eu tenho ainda sete Opa Tomaram dano aqui Ó, está fugindo, hein Quatro Tá bom Quatro Quatro Faltam seis Ai Spock, Spock TT Você tem que me ajudar, TT Onde está o Spock? Chuta Eu tenho que ajudar, velho Eu estou Mano, eu estou atacando bloco aí, ó Vê se, mano Se uma hora acertar algum Eu te ajudo O Spock deve ser muito safado, cara Ele deve estar aqui no meio já Tá, eu estou ainda Falta seis Vamos lá Eu vou chutar um aqui Opa Bateu ali Boa, TT Vai tacando bloco Vai tacando bloco Para com isso daí Opa Agora vai se empenhar alguém Ah, tá Tá, cinco Falta cinco Que cinco? Mas você já bateu uns dez Não, bati em cinco Agora falta mais cinco Tá, quatro Não Tá, quatro Nossa E aí, cabrinha? Tá complicado Porque eu não sei qual que é o Spock Quatro Ah Eu estou atacando muito longe Três Tá, falta três O Spock, você não vai tacar forja difícil, não? Vai Taca um só para eu ver Não, não É só mini arena, velho Mini arena Se ele tacar, você vai ver onde ele está, velho Ai, peraí Três Falta três Opa Esse olhou demais Putz, falta dois Ai, papai Falta dois Eu sei onde está o Spock Vou tacar um bloco nele agora, hein Vai, vai Tá aqui Para Não Tá, peraí Dois Um Ai, falta só um Só um agora Só um Vou tacar de novo, ó Taquei mais ou menos onde ele está, mano Tá próximo Ah, errei Olha aqui, ó Ó Cadê? Nossa Galera Eu nunca ia conseguir acertar Ó Eu estava aqui, ó Mano Ele começou a tacar vários Ó o meu redor Como estava o cheiro Nossa É verdade O TT O TT quebrou o mapa Olha isso Parabéns, TT Quebrou o mapa Muito obrigado Eu criei mais dificuldade aqui no mapa Bom, pessoal Como o TT foi o primeiro TT, vem cá É você aqui, ó Ó Pega a espada E vai pra lá Que a gente vai se esconder agora Que você é o pegador, tá Pega a espada Olha a minha transformação Calma aí, ó Que isso Olha que linda essa transformação Para uma libélula Nossa Beleza Bom, eu vou fazer uma transformação aqui também Pera aí 3, 2, 1 E vamos virar o mutante Mutante Baixa e bora Tô escondido aqui Tô escondido aqui embaixo Esperando você Quando vocês estiverem escondidos Me avisem Tá Pessoal, lembrando que se você gosta De esconde-esconde Com mobs Ou de esconde-esconde Com mutantes Já vai deixando aquele like Vamos tentar chegar A 11 mil gosteis Hoje, pessoal Sério Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Então Deixa aí pra vocês 11 mil gostei hoje Se conseguir é nóis Então Deixa aquele tapão no gostei E Pode vir, TT Que eu já tô preparado Aqui, ó Ok, vamos lá Ai, tem um problema TT, eu vou dificultar, cara Não vou deixar fácil pra tu não Pera aí Tá, beleza Já encontrei um aqui correndo Tá Foi o primeiro Gente aí, CG Caleta Tudo bom? Mano, eu quero curar nada Sempre, mano Ah, velho Não dá Não dá, velho Não, não É sério Não, é sério Eu vou parar Já me encontrou Tá bom, TT Não precisa me humilhar, não Não, eu tô marcando o território Ó, tá zoom a zoom, ó, pessoal Ou eu jogo muito mal Ou o TT Viu antes, velho Eu tô, eu tô em dúvida Eu acho que eu tô jogando mal Acertei um O Spock não foge, Pacão É o Spock? É o Spock? Não Você sabe que eu não sou de mentir, não Não é eu não, Cauê Não, não Tem que bater nele Ah, eu não acredito, cara Eu tô Eu tô Eu tô triste, cara Como é que eu perdi, né? Mas eu prometo que a próxima eu não vou Nossa, a próxima eu não vou perder Galera Like no vídeo Pois é eu que tô fazendo esse vídeo durar Nossa, velho Não Eu vou ficar atacando bloco igual o TT Aqui, ó Oxe, peraí Eu tenho que estar no game mod Peraí E aí, o Spock tá com medo Não, peraí, achou? Ah Escondi Escondi Ah, aquele aqui, ó Caraca Eu vou falar a verdade pra você, TT Eu achei que você não era tão bom, não Não vou mentir pra você, não Mas o Spock, TT é bom, né, velho Como é que você pega o bloco, TT? Agora me fala É uma mãozinha É um segredo Ah, tá Ah, TT Ah, tá, tá Ó Tá bom, pessoal Bom, o TT conseguiu Ah, tô vendo a mãozinha agora na tua mão Safado Bom, pessoal Agora que o TT foi um dos mais rápidos Eu nunca vi isso O TT foi Sério Muito, muito rápido Mas Nossa, é verdade Ô, TT O Jazz é muito bom nesse jogo É sério O Jazz é um dos melhores Que eu já vi na minha vida É Então eu vim pra passar o Jazz, aliás Já vou me transformar Tá, não Então é Agora é o Spock, hein O Spock Por favor, se esconda Eu vou ficar de olho agora Pra ver se, né Se eu tô jogando mal É porque Ou é o TT que Né Vamo lá Vai, Spock Se esconde ali Vai Oh, Spock Vai, Spock Vai pro lado lá Ô, TT Vamo ficar junto Cadê tu? Ô, Spock Cara de pau Eu tô vendo, hein TT Essa zoeira Vai, vai Isso é questão de Sobrevivência Vai, vai, vai Fica parado Fica parado Fica parado Vai, vai Que eu boto Segui você Vai, tá bom Tá bom Tá bom Nossa Tá bom Pra você falar já, velho Vai, já Vai Fica É, boa Sai daí Sai daí Mano, eu já achei, velho Sai É o TT Vai, TT Você já perdeu Não, não sou eu Não sou eu Não sou eu Não, é você É você Vai, sai Não sou eu Eu tô falando sério Ô, presta atenção Spock Deixa eu te mostrar Que não sou eu, velho Nossa Assim você vai revelar o caminho Obrigado Mano, olha o que ele causou no negócio Ai, eu tô quieto Nossa, meu Deus Meu Deus Olha o que ele causou Meu Deus Caraca Corre, corre, corre Ô, Spock Não quer me achar na viva Tá todo mundo tretando Tá todo mundo tretando Com todo mundo Como eu tenho conseguido fazer os caras tretar Peraí, eu vou pegar bloco do chão Nossa Tá rolando o treto aqui Spock, tenta me achar Mano, é impossível Assim é muito difícil Nossa Meu Deus Eu comecei a... Mano, parece pipoca, velho Parece pipoca Não dá Vai, pode Dá sim Você consegue, velho Eu confio Nossa, tem um cara Tem até deitado no chão Tem uns deitado no chão Nossa, nossa Vai, Pacão Acredito em você, mano Você consegue, velho Peraí, cadê o Spock Ó, peraí, Spock Vou te ajudar, vai Peraí Não, não Não, não Estouro, ele só perrou tudo Aí, ó Tentei, ó Viu aí, Spock? Te ajudei Eu vi, eu vi Eu vi O cão e pulou, mano Ele pulou e tá com fogo Não, eu tô tacando fogo já difícil pra caramba aqui Não tá não, velho Pô Mano Eu criei a terceira guerra mundial, velho Ó, tô tacando monte de fogos, velho Mano Ó, que isso, Spock? Tô tacando muito fogo já fiz isso aqui Vou te ajudar o Cauê Eu por mal Não, 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 não Mano Começou a tacar fogo, que que é isso, velho? O Spock começou a tacar lá, mas não Ele não vai pegar fogo Por favor, por favor, não Por favor, não Ainda tô vivo Spock Mano, eu tô colocando creeper, mano Eu sou muito bom Vai, mano Eu tava calhando, mano Ah, eu vou voar aqui, pronto Pessoal, a gente não conseguiu aqui O Spock não conseguiu achar O TT já avacalhou como sempre e todo, né? Porque o TT avacalha tudo Não dá, né? Eu não sabia que isso iria acontecer A terceira guerra mundial aqui, velho Ó, os nubes deitados são mais engraçados, né, mano? São os que não aguentaram Os caras colocaram água agora Pô, pessoal, espero que vocês tenham curtido Se vocês deram risada igual a gente Deixa aquele tapão no gostei Compartilha nas redes sociais Compartilha pra um amigo aí Que você acha legal Que o seu amigo, sei lá Assista com você Compartilha pra ele E pede pra ele se inscrever no canal do Baixa Caraca Eu tô descendo aqui Não, ah, não tô descendo, não A gravidade tá zoando, mano Eu falei, meu Deus A gravidade tá zoando Mas, bom Espero que vocês tenham curtido Como eu falei Conheço o canal da galera aí Do Authentic Do Spock Que são canais muito bacanas Vejo vocês até o próximo vídeo E Falou! Falou! Vamos lá! Vamos lá!